Dezenove horas e quatro minutos, estamos de volta com o programa Piracicaba agora. Olha, a gente tem um espaço aqui, né? Toda quarta-feira, cada quinze dias, sempre na quarta-feira, a presença aqui da Biogrupo Unidas, justamente pra ajudar você que está em casa, né? Mais um quadro aí de uma ação social que a gente tem aqui sempre. Então hoje, presente aqui o Ismael, presente conosco aqui. Ismael, boa noite. Como é que você tá? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, né? Boa noite. Boa noite ao telespectador aí que está em casa nos assistindo. Prazer, mais uma vez, estar juntamente com vocês aqui. Prazer é nosso, você pode participar ao vivo também. Ismael traz pra nós sempre uma novidade aqui da Biogrupo, falando sobre a Biogrupo, falando sobre o plano. A gente fala assim, mas plano, funerário, será que eu tenho o que fazer? Será que é o momento de fazer? Olha, primeiro, não tem dia, não tem hora marcada pra isso. Acho que a primeira coisa que todo mundo tem que ter é consciência. E a segunda coisa, muito importante, é que agrega vários benefícios. E benefícios pra você e pra sua família. Então eu quero que você preste atenção, porque se você tá em dúvida, tá tendo dificuldade, puxa, eu fui marcar especialista, eu não acho. Eu preciso fazer exame? Não consigo fazer exame. Eu preciso renovar, né, os meus óculos, não estão, não tá nada bem. Não consigo, não tenho dinheiro. Como é que eu faço? Tá muito caro. Então é o momento de você prestar atenção, né, prestar atenção, que chega o momento aí de você conseguir fazer tudo isso com uma facilidade muito grande, pagando bem pouquinho, né. É o Grupo Unidas e a Biogrupo que traz pra nossa cidade e toda a região a oportunidade de você ter aí um plano, eu chamo de plano familiar, pra vida. Plano familiar pra vida. Presta atenção. Não é isso mesmo? É isso aí, Neto. Você, rapaz, você tá falando melhor que eu, hein. Não é nada. Poxa vida. Não é nada. Vamos contratar você lá pra vender o plano pra gente. Eu fui conversar com o Zocca, eu fui conversar com o Zocca, porque eu sempre converso com ele, é muito corrido, mas antes que eu vou lá, a gente conversa. Porque, na verdade, primeiro, toda a equipe que trabalha, o que ele gera de emprego nessa cidade, isso é o primeiro detalhe que tem que chamar a atenção, já que a crise tá alta. A Câmara dos Vereadores tava falando sobre isso, desemprego e emprego ficava. E o Grupo Unidas gera emprego, é o primeiro detalhe. A segunda coisa, com essa crise que tá batendo, e tá batendo forte, você começa a pensar, como é que eu vou conseguir pagar um médico? Eu tenho um especialista, como é que eu vou pagar especialista? Eu tô pra casar, e eu preciso de fotógrafo, eu tenho isso aqui, como é que eu vou fazer? Então, falando um pouco a respeito do Zocca, vai na contramão da crise. Enquanto as pessoas estão aí, né, infelizmente se lamentando, a gente falou do aposentado ontem aqui, aliás, que parceria bacana, hein, entre o André Toledo e a... Nossa, hoje ele atendeu por umas 15 pessoas, mais ou menos. Ele atendeu hoje. 15 pessoas. Que maravilha. Chegou lá, tava assim de gente. Mas isso aí, o Zocca é visionário, né? Ele agrega pessoas, ele agrega pessoas pra fazer o bem pra outras pessoas. Ô Neto, eu tava falando agora, há poucos instantes, com a dona Cassiana, ela está nos assistindo. Cassiana. Ela tá fazendo um curso, começou um curso lá na Abil, em informática, e teve um problema de horário lá, que não tava se encaixando, e nós vamos resolver pra ela esse problema. Eu quero mandar um abraço pra ela, pro esposo dela, que estamos assistindo, e eu quero dizer pra vocês o seguinte, que são pessoas, como a dona Cassiana, que ajudam a Abil a fazer aquilo que a Abil é. Ou seja, quem é que fiscaliza todo esse trabalho, esse benefício? Porque é muito grande, porque é muita coisa agregada. Então, o associado tá ali... Eu até agradeci a ela pela ligação, pelo seguinte, porque se eles não nos trouxerem um problema, uma ideia, ou uma sugestão, ou o que está fazendo, a gente não pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, pra saber o que está acontecendo. Então, o que que acontece? São exatamente atitudes, como essa da dona Cassiana, que nos aperfeiçoa. Aliás, tem um pensamento, tem um pensamento, Mônica, que diz assim, eu prefiro os que me criticam aos que me elogiam, porque os que me criticam, eles me corrigem. Me corrigem é um crescimento. Sim, e os que me elogiam, eles me corrompem. Então, não adianta com lisonja, com bajulação, e você ver a coisa errada e não consertar. Então, é graças a essas boas parcerias que nós temos, e que a gente fica de olho, a gente fica fiscalizando, qual o papel da Bill nisso tudo? Porque a Bill é uma empresa funerária, e ninguém faz um plano funerário pensando em caixão de defunto, pensando na morte, pensando... Ela está pensando no quê? Nessas parcerias que a gente tem, nesses valores agregados, que a gente consegue agregar o plano e que valoriza o plano, e que é uma estratégia de marketing, que chama a atenção do associado, para que a gente possa oferecer o melhor para eles, e claro, o nosso sucesso está exatamente, o segredo do nosso sucesso está na satisfação do cliente, então eu falo aí para o cliente que está nos assistindo, que se você não estiver contente ou ver alguma coisa errada, nos procure, mas procurar a Bill, procura os responsáveis, procura eu, procura o Zoca, não adianta ficar, procurar as pessoas erradas, então a gente tem que ir em cima dos parceiros, e aí nós vamos em cima do parceiro e a gente cobra e fala, espera lá, você tem você tem uma parceria conosco, a Bill tem um nome a zelar, e nós vamos brigar pelo cliente e defender o cliente. Vocês estão abertos a isso, abertos para receber. Nós vamos filtrando essas parcerias. Para entender isso, eu também achei muito importante, porque a Bill faz parceria com vários profissionais, visando o bem-estar do associado. Então hoje, quantos serviços e produtos temos agregados a Bill, Ismael? Por alto acesso, é que são muitos. Olha. Nós temos aí cursos. Está na hora de contabilizar, hein? Está fazendo as contas agora. Nossa, ele pega a gente e não pula. É. Nós devemos ter mais ou menos uns 200 parceiros. Parceiros. Uns 200 parceiros. Agora, o parceiro número dois, o parceiro número 198, ele tem que prestar o serviço e adequadamente, como qualquer outro. Como qualquer outro. Então, isso é uma exigência da Bill. Não importa. Não importa. Olha, é um profissional de tal área, outro profissional, não importa. Tem que fazer a parceria e tem que aí servir de maneira correta ao associado. Então, é agregar valores. Esse é o fundamento da Bill. Se bom seria, hein, Zoca? Agora o Zoca vai coçar a cabeça. Que bom seria, hein, Zoca? Se os nossos governantes tivessem a mesma proposta de agregar, os nossos representantes no Congresso, em Brasília, à frente, tivessem essa mesma cabeça, vamos agregar? Não vamos tirar. Não tirar do nosso bolso para construir lá fora, né? Nada disso. Ou pior, ou você está fazendo uma coisa boa, o outro assume, destrói tudo. Não, foi eu que fiz. Isso não agrega em nada. Não agrega. Pena. Quem sabe, né? Eu acho que é lutar pelo povo, ao lado do povo, ficar ao lado do povo e pelo povo. Esse é que é o... O lema. O lema, o segredo do sucesso. E não tem medo de enfrentar o erro, né? Exatamente. De enfrentar o erro para melhorar e não errar mais. Sim, com certeza. Agora, para quem está em casa, assim, para a gente... Para provocar você que está em casa mesmo, porque eu me senti provocado a primeira vez que eu conversei lá atrás, eu falei, pô, não é possível que é tão fácil assim. Então, eu quero que ele fale aqui. A pessoa que está em casa sentada, olha, eu quero ter a possibilidade de ter um doutor, de ter uma clínica à disposição, de ter essa possibilidade de pagar pouco e fazer os exames, de ter essa liberdade aí de conseguir alcançar, fazer um curso pagando menos. É complicado virar um associado da Biogrupa Unidas. É complicado. Requer muita documentação. Tem prazo de carência. Ah, você vai fazer hoje, só que daqui, só vai poder usar daqui a três meses. Eu queria que você falasse tudo isso para quem está em casa ter um pouco mais entendimento. Neto, Neto, Mônica. Primeiro, para você se associar hoje a Biogrupa, é R$ 150. Ah, eu não tenho R$ 150 hoje. Quando que você tem? Deixamos à disposição do cliente. Ah, só tem no vale, só tem no pagamento. Mas eu não posso pagar tudo uma vez. Divido em duas para ele, não tem problema nenhum. Quando que ele começa a pagar manutenção? Depois de 60 dias que ele faz a inscrição. A partir de quando que ele começa a usar? No exato momento que ele assina o contrato, ele já pode começar a usar. Todos os serviços? Todos os serviços. Todos, todos. Eu sei que ninguém tem pressa para morrer, mas também ninguém marca a hora para morrer. Mas acontece. A única certeza que nós temos na vida é de que a morte é inevitável. Mas quantas e quantas vezes? Eu acabei de fazer um plano e a pessoa recebeu uma ligação de que um parente tinha morrido. Por que ela fez o plano? Exatamente porque tinha alguém que estava doente em casa, estava internado, estava nas últimas e estava precisando fazer o plano. Então, nos procure. Nosso plano não tem carência. E quando eu falo em carência, eu não estou falando simplesmente em relação ao funeral. Eu estou me referindo também aos benefícios em vida. Você sabe que... Assinou, de repente, eu quero viajar daqui, eu marquei uma viagem final de semana. Tem vaga na casa, no apartamento, ele já pode usar? Pode, pode usar. Claro, com certeza. Ele fez hoje. Ele fez o plano hoje. Tem vaga para o final de semana? Ele já faz a reserva dele. A carência é só para o primeiro pagamento. São 60 dias. Você quer saber? Trocou a carência para o carinho. Isso, carência. Onde não tem carência e o usuário ali... É, o carinho aí para o tempinho, para a primeira parcela. Você quer ver? Da última vez que eu estive aqui, nós anunciamos um desconto lá na Império das Noivas de 50% de desconto. O que foi de gente fazer plano lá na Bill para poder ter o desconto? Desconto. Porque o desconto que ele ia ter no vestido... Você pega, imagina, por exemplo, um vestido de 3.800 reais. Ele tem 50% de desconto. Quanto que ele economizou? 1.800 reais. Quer dizer, ele vai pagar 150 reais e vai economizar 1.800. 1.800, é. Imagina. Agora, quando eu... Dá para fazer um belo bolo, hein? Um belo bolo. Dá para ir fazer uma certa coisa, né? Pode ir três vezes mais os bolinhos. E agora, no Dias dos Namorados, nós estamos com uma promoção melhor ainda do que essa dos 50%. 50% termina agora essa semana. Mas semana que vem, que é a semana do Dia dos Namorados, o que nós fizemos? Uma loucura, né? O patrão mandou, a gente obedece. Olha, qualquer vestido, qualquer modelo, modelo de 4.400, primeiro aluguel que ninguém nunca usou, por apenas 999 reais. Primeiro aluguel? Primeiro aluguel. Primeiro aluguel, vestido zerado, que ninguém usou, por 999 reais. Qualquer modelo, a pessoa vai poder, semana que vem, semana que vem, a pessoa vai poder ir lá. Amanhã, se quiser ir lá, amanhã, no sábado, na sexta-feira... Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, não, não, amanhã não, pelo amor de Deus. Amanhã, amanhã, você não precisa ligar lá. Na sexta-feira, no sábado, 50% de desconto. Mas na semana do Dia dos Namorados, então vai baixar mais ainda. Porque você pega um vestido de 4, 400, com 50% de desconto, dá 2,200. Esse mesmo 2,200 vai custar 999. Olha só, não podia nem estar falando isso aqui agora. Que 50%? Nem devia estar falando isso. Que 50% o quê, Ismael? 999. É, 999 reais. Agora é para arrumar o vestido dos sonhos, hein, Neto? Vou colocar 999 e 99, porque senão vão querer me pedir um centavo de troco. Um centavo de troco, Lupe. Aí, gente... Não dá. Aí não tem, né? Mas olha, você sabe o que é bacana? O Neto falou da parceria e parceria é muito legal. A Bill, ela cresceu justamente por causa das parcerias que ela tem. Porque quando eu fui trabalhar na Bill, há 24 anos atrás, eu tinha vergonha de bater nas casas, de oferecer caixão de fundo. Os outros me xingavam. Ah, vá para aquele lugar. Me mandavam para tudo quanto é lugar. Tá achando que eu vou morrer? As velhinhas ficavam bravas comigo. Tá achando que eu vou morrer? Quem foi que te mandou aqui? Queria saber quem tinha me mandado lá. Ah, meu Deus. Queria me bater. Então... E você voltava, Zoca, quase que eu apoiei. Quase que eu apoiei. E o Zoca, mas é isso mesmo. É por aí que vai. Eu tinha tanta vergonha que eu saí de Piracicaba e fui vender plano lá em Tietê. Bem longe, que é onde ninguém me conhecesse. Então, as parcerias. Nasceu-se as parcerias. E essas parcerias foi crescendo, 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 crescendo. Tomando um volume cada vez maior. É cada vez maior o número de parceiros que vão entrando, que vão participando, que estão entrando conosco. O último aí foi. E a gente... E agora o último agora é esse aqui, é o Casa da Esfirra. Casa da Esfirra. Grande parceiro que já entra com uma promoção agora para o dia dos namorados. Quem gastar acima de R$50, vai ganhar um troço aqui que eu nem sei falar o mesmo. Petit Gatô! Petit Gatô! Petit Gatô! Petit Gatô! Vamos mostrar a foto do Petit. Posso mostrar? Olha que delícia! Olha lá, vamos mostrar a foto do Petit. Dá para mostrar aquilo? Quando que é válida essa promoção? Quando começa, Ismael? Fala para nós. A partir de hoje. Hoje? Já começa hoje? Quem for até a casa? Entrou na página, clicou na página. Em formato de coração ainda, né, o Petit Gatô? Clicou na página, entrou lá e foi lá e gastou. Acima de R$50, já vai ganhar, o casal de namorado vai ganhar. Coraçãozinho, cheio de coisa, né? E também tem uma coisa interessante também, que nós falamos, não, você tem que fazer uma promoção do prato do dia, que é esse... Olha que delícia que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse negócio aqui. Belémignon. Olha, é a semana do Beirute. 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 Qualquer sabor por apenas R$19,90. Belémignon tradicional, frango e picanha. Picanha é uma delícia. Ah, já dá água na boca também aqui, hein? Meu Deus do céu. Sabe que aquele desfile que nós fizemos, no sábado, acho que retrasado, surtiu muito efeito. O pessoal procurou muitos parceiros. E um deles, que o pessoal se encantou, além da... Tirando a limusine, que claro que aquela limusine... Chamou atenção, hein? Mas chamou atenção. Vanessa quer matar a gente com aquela limusine lá, né? Limusine é carruagem, que é o que mais impressionou. Todo mundo queria tirar foto lá dentro, mas uma coisa que impressionou, até por ser uma coisa diferente, foi o California Sushi House. Por quê? Porque é uma comida diferente, né? A gente tem muito esse negócio de ficar comendo sushi, sashimi, temakis, essas coisas, tal, né? Mas eu estive lá, no sábado, no sábado ou na sexta-feira, não lembro, acho que na sexta-feira eu estive lá. Olha, é completamente diferente daquilo que eu já tinha experimentado em outros... Por que, Ismael? ...outras lanchonetes de sushi? O que é diferente? Sim, porque é um método... Um sabor diferente? É um método californiano de fazer o sushi. Eles têm um segredinho que eles não revelam pra ninguém e você só vai saber o sabor você indo lá, experimentando. Isso aqui. E aí tem novidade, o Antônio tá fazendo uma super novidade aí pros namorados, que quem entrar lá na página do California Sushi House e clicar lá em curtir, aí manda inbox pra eles, nome e o telefone. E aí? Nome e telefone. E aí vai concorrer ao almoço no dia dos namorados. Olha que romântico, namorar no California lá, Sushi House, um parceirão aí que tá vindo aí pra nos ajudar muito em breve aí, vai ser parceiro aí junto conosco, do Piracicaba agora. E eu trago um abraço de todos os nossos parceiros. A Elaine, que perguntou. Deu fome agora? A Elaine da Lembrancinhas, que perguntou. A Elaine, ela é uma graça. A Camila também, que faz lembrancinhas, faz aquele bolo fake, sabe aqueles bolos? Fake, pra mesa, do bolo, pras fotos. Fake, que coloca tudo. Mas o meu, né, os noivinhos tá bem guardadinho, viu? Já guardei, que um dia eu vou usar. Um dia eu uso. É, a Gat também, a Vanessa lá da Gat Carruagem, olha a Vanessa da Gat Carruagem, coisa linda pra caramba. Outra coisa também, que eu nem conhecia, nem sabia que se usava isso em casamento, o Marcelo, o Fernando, Fernando Bartender, eu troco o nome dele, eu chamo ele de Marcelo. Também são tantos parceiros, hein? São tantos que a gente acaba esquecendo o nome, né? Mas esse, a Estação Bartender, é um grande parceiro, eles fazem caipirinha, sabe? Na hora do jogo dos bolos, dos coquetéis, o cara fica lá, chacoalhando, jogando garrafa pra cima, fazendo aquelas coisas, fazer um negócio bacana. É tudo feito no casamento. É tudo feito no casamento. É tudo no casamento. Que legal, que legal. Hoje mesmo teve uma noiva lá que fechou tudo. Fechou tudo, até o click selfie, né? Você tá lá no casamento da Mônica, você tá no casamento da Mônica, você vai com a Maria lá, o cara já tira uma foto e já sai um arranjo assim por trás, já sai o click selfie, lembrança do casamento da Mônica e tal, que tá demorando, né? Já ganhou o vestido, já ganhou tudo. Sabe o que ela ganhou, ontem, hoje cedo, vocês vão participar na rádio, do programa Almanac, na educativa, e o Luiz Dutra falou assim, Mônica, eu vou tocar ao vivo, ele é um maravilhoso músico, instrumentista, eu toco ao vivo, até um músico ela já ganhou. Até um músico, vamos conversar com o pessoal da banda lá, da, como que ela chama? Live Música, CTR Music, tem duas bandas. A sua assessora tá boa, hein? Ela tem tudo ali. É, ela fica lá, ela não quer aparecer. Ela não quer aparecer. Ela não quer aparecer. E olha que coisa linda. Ah, não quer aparecer? Bala se não é a cara do pai. Olha, olha, vê se não é a cara do pai. Olha que coisa, olha a top model. É a cara da mãe, né? Quem já foi na loja, viu ela lá na parede, lá. Quem passa pra frente, né? Da Império das Noivas, vê a cara dela lá. Agora fala aí, top model, hein? Que que é isso aqui, não? Essa daí. Olha, olha aí, gente. Olha, dá um close aqui, na beldade, aqui. Olha, né? O operador de somar falou, nossa, ficou muito bonita de noiva, viu, Mônica? Falou ou não falou? Falou sim. Falou sim. Então, mas é bacana, né? A gente saber que nós temos o... E registrando tudo isso aí, nosso querido Edson Nascimento, né? O Edson é um excelente fotógrafo. Ele que é o autor da obra-prima aqui, né? Que fez isso aqui. E deixa, olha, eu como aprendiz de noiva, posso dizer, viu, deixa a gente super à vontade pras fotos, viu? Fotógrafo 9 a 10. Lá na Império das Noivas, e o Zoca, eu dou graças a Deus pelo Zoca, porque ele conseguiu enxergar e entender tudo isso aí. Sim. E até porque foram 59 contratos vendidos lá dentro do escritório. Poxa, não, eu quero, eu quero lugar, eu quero parceria, eu quero participar, eu quero fazer isso. Então, você ter 59 contratos vendidos dentro de uma semana, dentro do escritório, sem precisar vendedor na rua, é muito contrato. Porque o camarada lá na rua, pra ele vender 30 contratos no mês, ele soa. Tem que andar, hein? Gasta só de sapato. Então, o pessoal tá correndo atrás, você entendeu? Tá correndo atrás. E... O que é isso que ela tá falando? Não tô entendendo o que ela tá falando. Cerimonial, cerimonial. Ah, hoje, hoje, hoje o dia, traga aqui pra nós, cerimonial. Diogo Produções, vem aqui, vem aqui, mostra aqui pra gente. Vem trazer aqui pra gente. Diogo Produções, a Tereza Weck, a Tereza Weck é uma sublimidade, né? A Tereza, eu conheço o trabalho dela também. Pra organizar... Gente, olha, só quem tem dor de cabeça de ter que organizar uma festa, um casamento, sabe a foto que faz uma cerimonialista. Oh, claro. Então, olha, você ter tudo isso aí, né, Leidiana? Esqueci alguma coisa? Esqueci? Não, agora ela confia, tá tudo certo. É casamento completo. Depois eu fico puxando minha orelha. Minha esposa fica lá em casa assistindo e fala... Você não falou isso? Você não falou esse crânio? O que é isso? DJ? Esse DJ, o DJ, coitado, dá até dó. É o primeiro que chega e o último que sai. Pra ele montar aquela parafernália toda. E aí, né? E o preço que ele cobra, eu falo assim, olha... Anima a festa. O preço que você cobra pra animar uma festa, eu não cobraria nem pra montar essa estrutura de festa que ele tem aí. Aqueles jogos de luz, aquelas coisas, fumaça, raio laser, aquelas coisas. E outra coisa, um casamento sem um DJ pra animar... É o momento que a noiva tira os sapatos. E o DJ, o Lau de Medeiros, que é um cara fantástico, é fora de cena. E isso aí eu não estou enxergando. Gente, ótica popular a Bill. Vamos fazer propaganda da ótica popular a Bill. Não tem nada a ver com o império das noivas, mas é que eu não estou enxergando aqui os papelzinhos. Tá precisando de uma óculos, tem que passar a ótica da Bill. A moça que foi no próprio tempo para reformar a minha cara, ela falou assim, não vou... A próxima vez, ó, só o... Passou, gente. Você ficou meia hora esperando, a próxima vez eu não te passo mais. Você tem que usar óculos pra enxergar de longe. Tem dificuldade na hora de passar a ótica da Bill. Eu falei, não só, só preciso de óculos pra perto. Ela falou, não, o senhor precisa ir pra longe também. Você não está enxergando nada. Muito bom. Mas está bom, né, Neto? Olha, então está aí. E cadê o neto da casa da Esfinha? Será que ele conseguiu fugir daqui? Olha, ele está. Ele não quis aparecer aqui. Ele não quis participar ao vivo do programa. Está aqui conosco no estúdio, né? E a gente precisa trazer o Antônio aqui um dia também, né? Sim, sim, sim. Eu falei pra ele, Antônio, você tem que criar um quadro dentro do Operacicaba agora, onde você coloca uma banca e você prepara um prato de sushi na hora. Olha que legal. Ah, depois você deixa lá para os jantar, para quem está em casa e adorar. E adorar. Não só quem está em casa, né? Para quem está aqui também, né, Mônica? Não só quem está em casa e adorar. Não só quem está em casa. Legal, tem que trazer aqui. Ah, mas isso é legal, né? Vamos marcar com ele. Mais bacana. Então, gente, fica aí a promoção aí para concorrer ao almoço. Então, lá no Califórnia, Sushi House, lá com o Antônio. Entra na página, clica e manda inbox, hein? Manda inbox, o seu nome e telefone. Depois nós vamos falar quem é o ganhador, quem foi o casal que ganhou. Isso não é armação, não. Isso aqui é coisa séria. A gente só faz coisa séria mesmo. E outra coisa também é o aqui, da promoção aqui, né? O Califórnia, inclusive, ô Neto, está fazendo até passeio de balão, rapaz, no dia dos namorados. Coisa tremenda, né? É bacana o negócio. Então, quem vai participar? Então, aqui é o do Prato do Dia, do nosso novo parceiro. E aí, para ganhar o troço aqui, que você já decorou o nome, eu não decorei. É o Petit Gatô. Petit Gatô. 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 Não sei se é Gatô que fala. É Gatô. Tá aí, Sérgio. Vê de inventar uns nomes mais fáceis para a gente. Bolinho de chocolate com sorvete, que é uma delícia. Ah, é bolinho? É uma delícia. Agora que é um bolinho gelado, com uma bolinha de sorvete, assim. Com sorvete. Muito mais. Mas nós estamos piracicabando, né? Piracicabando. Já estou... Preciso pegar esse sotaque. Pegar o sotaque, mano. Ismael, sempre é um prazer em você ver aqui, para a gente conversar, trocar ideia. Muito obrigado, viu? E agora o telefone passou. Obrigada, Ismael. Telefone da Bill. Telefone da Bill. 0800-773-9190. 0800-773-9190. Qualquer coisa que você quiser saber, precisar saber, liga nesse 0800 com crédito ou sem crédito. E nós vamos indicar esse pessoal aqui para vocês, os parceiros que são parceiros da Bill. Vai estar saindo no próximo jornalzinho. E quem quiser contratar uma modelo, tem aqui também. Tá aí do lado. Tá bom, não caiu. Contrata uma modelo. Vamos lá. Tá bom? A Bill Grupo Unidas. Obrigado, Ismael. Forte abraços. Eu que agradeço. Obrigado pela parceria. Tchau.